E aí galera, eu sou o Bruno da 101 Eventos e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre dois produtos que a Corsos Amplificadores enviou pra gente. Tô falando de um kit duas vias e também de um amplificador fazendo combo aí com esse kit duas vias. É isso mesmo que você escutou, Corsos Amplificadores fazendo kit duas vias, alto-falantes. Bom, vou começar aqui abrindo a caixa, né? Até agora não abri pra que vocês vejam a embalagem. Tudo como foi enviado da Corsos pra nós. Eles mandaram aqui na mesma embalagem o kit duas vias e também o amplificador. Bom, aqui a gente já pode ver que vem um adesivo da Corsos. Vou mostrar aqui, fica mais fácil. O kit duas vias, né? Os alto-falantes de 6 polegadas, os tweeters e aqui o Crossover. Bom, galera, assim como pra maioria de vocês, pra mim, esse kit também é novidade. Assim que eu abri a caixa, eu disse que esse produto aqui era o Crossover. Na verdade, é um módulo. Ele é o HF702, módulo de dois canais de 70 watts RMS. Bom, galera, vou abrir aqui o módulo pra que vocês possam ver o produto fora da caixa. Esse é o HF702. Bom, tirando aqui da caixa, a gente já pode notar que é um módulo com corpo em acrílico, né? E realmente muito pequeno. Módulo de dois canais de 70 watts RMS. Vocês podem ver aqui também, no próprio corpo do módulo, atrás, que, assim como todos os módulos da Corsos, ele tem aqui as especificações de instalação, que facilita muito pra instalação, você podendo até fazer a instalação em casa, né? Se arriscar em fazer em casa. Mas, se você não tem conhecimento nenhum, aconselho levar num profissional. Módulo aqui na caixa também tem certificado de garantia. Certificado de garantia Corsos. Manual de instruções e de instalação. E os cabos pra fazer a ligação. Cabo de alimentação e o cabo aqui pros alto-falantes. Bom, galera, vou falar um pouquinho aqui sobre o alto-falante de 6 polegadas. Ele tem aqui o cone em ABS injetado. A borda é emborrachada com uma boa excursão. O acabamento é bom. Tem aqui na parte traseira o impresso da Corsos, né? Notificando aqui que são alto-falantes de 100 watts RMS. Os tweeters. Também com acabamento muito bom. É um tweeter que é feito pra ser colocado na área externa, né? Nas proximidades do painel. E você vê também aqui na parte inferior da caixa os crossovers, né? Ele já vem com o crossover pronto pra fazer a instalação. Então, kit completo. Dois alto-falantes de 6 polegadas. Crossover, né? Hi-pass e também os tweeters e o módulo já pra fazer a instalação. Galera, uma coisa muito boa do cone ser feito em plástico é... É um alto-falante que vai ser instalado na porta. E muitos carros têm muito problema de umidade dentro da porta. Então, isso vai aumentar muito a durabilidade do alto-falante no seu veículo. E você não vai ter problema aí de ter que trocar o alto-falante várias vezes. Então, ponto positivo do kit duas vias da Corsos. Bom, galera. Falando sobre a qualidade do produto. Qualidade de áudio. Eu tive o prazer de estar em um evento com o Marcelo Salviati da loja Dimension de São Paulo. E ele tem um kit desse instalado num carro show da loja que só tem produtos da Corsos. Marcelo trabalha com Corsos há muitos anos. E agora também fazendo testes e divulgação desse produto. E eu tive o prazer de estar dentro do veículo, escutando tocar. E a qualidade é realmente muito boa. Muito boa. Não perde pra nenhum produto importado do segmento. Então, ótima qualidade aí do kit duas vias da Corsos. Galera, falei aqui um pouco sobre o produto. E muitas pessoas podem se perguntar. Onde eu encontro? Onde eu posso comprar? Bom, a própria Corsos tem uma loja virtual na internet. Que vende esses produtos. E a Corsos também tem parcerias com grandes lojas da internet. Lojas americanas, Extra, Walmart. E nessas lojas você encontra, além do kit duas vias, vários combos com alto-falantes, caixas amplificadas. O kit duas vias. O kit coaxial também. Então, você tem uma ótima opção pra comprar em grandes redes, parcelados em até 10 vezes sem juros, em baixo custo e um produto de ótima qualidade. Galera, além das lojas virtuais, você também encontra esses produtos da Corsos em vários lojistas, nos melhores lojistas da sua cidade. Por quê? A Corsos é um produto muito conhecido, uma empresa muito antiga no segmento de som automotivo, que agora traz os alto-falantes também. Então, você encontra nas melhores lojas de instalação os produtos da Corsos e também o kit duas vias, os alto-falantes e tudo mais. É isso aí, galera. Encerrando aqui mais um vídeo, trazendo agora pra vocês essa novidade. Fábrica de alto-falantes da Corsos Amplificadores, que agora não é mais só Corsos Amplificadores. Corsos também alto-falante. E me surpreendendo muito com a qualidade. Esse aqui é o kit duas vias da Corsos, que vem num combo aqui com um HF702, amplificador de dois canais de 70 watts RMS. É isso aí, galera.